Salve Família Pertestate. Voltamos com Sackboy, uma grande aventura. Grande aventura, vambora, já che... Música de abertura Música de abertura bolinha. Aqui não são boetas, aqui são bolhas. Bora. Gente, talvez você pode deixar um joinha, um comentário, compartilha. Fica com a gente até o final com essa fase. É da hora, hein? Essa fase vocês vão gostar. Saca só. Saca só. Boas! Aí! Ó a primeira. Pegou, pegou legal. Opa! Pulou, pulou bem. Tô esquecido o cubo ali. Isso! Deslizando o troféu! Opa, toma cuidado. O bicho tá pegando fogo, mamão. Tá pegando fogo, bicho. Tem que esperar eles... pararem. Pronto. Você pode pular a cabeça deles direto, mas não entre aí por enquanto, não pule. Não. Porque aqui tem outra moeda. Bolha. Bolha, nossa. Eu nunca acerto esse pulo ali. Tá tudo bem. Ó o pulo, Du. Cuidado, porque aqui o chão vai subir, ó. Olha! Bora! Vamos, Val. Continuar. Que isso é divertido. Pular na planta. Pular. Pular. Ali. Pegou? 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 Pegamos todos. Pegou? Tem um feno aqui. Que delícia! Uhuuu. Eita! Nem sei onde eu fui parar! Eu sei que já acabou. Eu sei que já chegou lá só assim, bebê. Ai! Ei, mais 40 colecionáveis! E vem, troféus, ninões. Olhe os de purpurita. Pegou o troféu. Fiquei passando a vontade. Troféu é meu, rapaz. Sai fora. Que droga. bronze, prata e ouro uma fada 1 pô, legal olha essa fada aqui muito perfeita show galera ficou pequenininha eu acho hein é, mas é do jeito que o youtube gosta o youtube gosta de vídeo assim ó sacanagem velho vamos ver o nosso adesivo olha adesivo nos novinhos aqui ó o que é isso? uma boia? furada? costurada? e a próxima é opa olha tem uma chaleira ali por que? eu não sei colado no objetivo acho que aqui é outra coisa hein não é fase ó macaquices o que que é essa lá? essa daqui? deixa eu ver essa chaleira parti, é uma lâmpada uma lâmpada do gênio é uma loja? chaleira chaleira a Lilia nunca tropeçou numa lâmpada da mágica meu Deus que emoção é um ah pega tudo ai pra gente selecionar e o que é isso? não é não é buraco não é você faz tudo parecer tão fácil só falta uma coisinha uma roupa nova é verdade o tempo era para que eu acho que é para ganhar o bom e aí só isso que a gente ganha assim sim o que sem moedas só quero mais quero muito mais nossa que miséria olha que gente não dá para comprar uma roupa nova dela não dá para comprar uma farrapa aqui nessa loja é muito cara para pegar uma roupinha velha fala sério tudo é caro aqui pirata naufragado borboleta leão olha só coisa legal aqui olha os olhos da cara e é pirata olha essa boleta a não dá para comprar o papai noel hoje e é te pirata naufragado borboleta tudo sabe de onde foi que o l1 r1 você vai trocando de coisas melhor existe listas do usuário visual de algodão branco cetim verde blusão de lã olha dá para mudar o visual uma coisa mais legal que a outra que pés de yeti sapatos bacanas ó vou ficar assim ó rosa você eu não posso como que eu troco você equipa perto do x não essa não essa escolha agrada muito o sol e olha para o japonista cajado de monge frigideira microfone de cantor de lazeras olha tem a roupa da chapeuzinho vermelho o que legal o hotel de pirata nossa que da hora e esse é outro visual inteiro aqui da cabeça aos pés é ó muito bom gente eu mudei o meu visual não sou mais gostei mãos olha isso nossa olha que da hora hora eu vou ficar com um gancho dá para fazer as pirações frigideira legal gente valeu gostoso jogar isso aqui e você que acompanha a gente até o final muito obrigada deixou deixa o joinha o comentário compartilhamento a gente agradece se você puder indicar o nosso canal para um amigo seu melhor ainda porque aí o youtube percebe que a gente existe ele notifica você e notifica outras pessoas também exatamente valeu galera valeu a gente se vê no próximo vídeo do sac boy um abração e até a próxima tchau